Aí você soube que estava morto? Ah, soube, porque aí o Adilson pegou e me contou, né? Aí eu peguei e falei, pelo amor de Deus, eu disse, não me tem feito isso não, Adilson. Eu falei assim, não, não foi você que foi, né, tá aí defamado no Pompel aí, ele defamou, eu tô no Pompel aqui, eu ia matar ele um dia, eu ia matar ele. Ele falou que ia matar ele mesmo? Ia, aham, ia matar ele um dia. Mas eu pensei que era mentira, eu pensei que de coragem não, porque ele falava comigo que eu estava presa, é por causa de pensão. Porque eu estava presa por causa de pensão. Por causa de pensão de alimentos. Você não sabia que ele tinha matado a pessoa, não? Não, não, não sabia, não. Adilson. Aham. E, e sua família, seus filhos, como é que ele lidava com essa situação? Você tem filhos, dois filhos com pouco. Três com pouco. E como é que eles estão nessa situação? O Leandro não chorou, diz a Jiquelina, falou comigo, Jiquelina veio aqui, meu menino. Ela falou que o Leandro não chorou, ele só falou comigo, a Jiquelina não chora não, Jiquelina. Um dia, um dia assim, vai acabar. Mas está cansada de sofrer já, um dia assim, vai acabar. Aí eu peguei, a Jiquelina até falou com você, não, o que eu puder, vem cá, falou comigo, não, eu vou poder ajudar você, eu vou ajudar. Porque você não tem culpa de nada, não. Porque a culpada aí é cachorro, porque lá disse, ela veio aqui, está tendo me ajudar. Alguma mãe dela já mandou dinheiro para ajudar para o advogado. Você está aqui presa, está com esperança de sair. Aham, porque eu pensei que eu estava aqui só até peguei a honra de osso. E é que eu fiquei. Aí você vê, nossa mãe, eu fiquei tão ruim, quase que eu se maí também. Pelo amor de Deus, quase meus três filhos. Eu não aguentei, não. Mas eu fiquei mais ruim do que isso, eu disse, não. Eu falei, pariu, mas ali, pelo amor de Deus, nunca mais. Eu falei, bora, por causa da minha mãe, eu nunca mais quebrei a sua cara. Eu falei, não tem problema nenhum. Aí eu falei, eu sei que um dia a justiça ia ser feita. Eu falei assim, não, não vim ter matado ele, não. O Juninho, meu gerro, está falando com ele, dá um couro, só um couro no couro, que está bom, porque o couro é deformado, não sei demais na rua aí. Você é inocente. Aham. Eu digo, não, mas eu não tenho culpa nenhuma desse caso dentro do Adilson Mariano, não. Você não queria que ele matasse ele. Não queria, eu falei que ele é pai dos meus meninos, dos três meninos meus, que o Leonardo gosta demais do couro.